Olá, vamos dedicar esse vídeo só para o Bonk, até porque o Bonk não para, ele não para mesmo, tá? Não para mesmo, agora sim vai ganhar mais, mais, mais seguidores, também deve receber alguma listagem de grau extremamente superior por aí, isso por quê? Porque ele não para de realizar suas movimentações, rapaziada já está falando que é mais de 7 mil por cento e ele ainda continua subindo, mesmo que o Bitcoin tenha feito ali uma leve recuada daquela região de 44, 43 Bitcoin agora está em 41, o Bonk não quer nem saber, continua subindo, né? O que era meio difícil em 400, agora está lá em 700 querendo beijar 800, um volume super alto, apesar de recuar quase 20% em relação a esse volume aí Bom, muita coisa pode acontecer e ele está mostrando que vai querer puxar mais ali, será que ele vai projetar mais que o Pepe projetou passar ali do 1,6 a 1,8 bilhões por capitalização de mercado, realmente seria o inacreditável, ele está querendo chegar lá e isso vai depender da força, né? O que pode adiantar se a força é uma certa listagem em alguma plataforma de negociação que é um top, que aí os investidores vão cair beijando, né? Muita galera lá do baixão, do baixo clero já está vendo o lucro, viu derreter, passou um ano derretido, calmo de repente está assustando todo mundo e quem lucrou, lucrou, quem chegar para lucrar agora já vai ficar um pouquinho mais difícil a situação é essa, ele não para de subir, 6% em 7 dias você observa um 70%, em um mês você observa uns 411% em um ano você observa 11.000% e ele está chegando no seu aniversário basicamente daqui a 15 dias a 15.000%.